A escola Vale do Guaporé realizou a terceira noite do chá, o evento especial para comemorar o dia das mães. A quadra poliesportiva foi transformada em um grande salão social e em cada mesa as estrelas da festa, as mães dos alunos da comunidade escolar. Os filhos? Ah, esses ficaram em salas de aula, afinal a noite era das mamães. A direção da escola aproveitou para agradecer a participação das mamães em mais uma edição do evento, realizado com muito carinho por toda a equipe da escola Vale do Guaporé. O dia das mães sempre foi realizado, contando com esse ano, nós estamos no terceiro chá, que é um evento dessa forma. Antigamente a gente fazia gincanas e assim com os alunos, mas dos últimos três anos a gente preferiu receber as mães de uma melhor forma, onde a gente possa atender com bastante carinho. Tudo o que foi realizado através da ajuda de cada funcionário da escola, cada um exercendo uma função, desde a decoração, na confecção da decoração, como também da alimentação que vai ser servida depois. Então acho assim, é um momento da gente estar recebendo as mães. Nesse momento mesmo a gente tem uma palestra do professor Júnior, que é professor da escola, falando sobre os valores, falando sobre a importância da mãe com o filho. E então é um momento que a gente tem, além de estar aproximando da família, e a gente sabe que as mães é o pilar mais forte dentro de casa, então a gente fica muito satisfeito pela grande participação que a gente tem. Nos últimos dois já foi muito bom e graças a Deus esse ano vem superando as expectativas. E a gente espera que a gente tenha um resto de evento maravilhoso e que a gente possa atender também a expectativa das mães que vieram. A mensagem da escola às mães, da comunidade, até mesmo aquelas que não puderam vir. É, assim, a gente sabe das dificuldades, nós temos uma porcentagem de alunos muito grande da zona rural, então a gente manda a mensagem para as mães, da importância que é, a escola está de portas abertas, a gente está aqui comemorando o Dia das Mães justamente porque a gente compreende que quando a gente fala mãe, a mãe é a figura feminina dentro de casa, é de suma importância para o desenvolvimento do seu filho, e quando a gente pensa em escola, é a nossa principal fonte de contato, então a gente pretende estar junto com essas mães, junto com os pais também, logicamente, mas que a gente esteja mais próximo e que seja um Dia das Mães aí maravilhoso para todo mundo, que os filhos possam estar aí, né, deixando as suas mães contentes e automaticamente também proporcionando um momento no domingo, né, próximo que é o Dia das Mães, mas a escola vai, quer assim, chamar as mães, que a gente está à disposição para que elas venham na escola também, que a gente está para atender, e hoje nesse evento, quem não pode vir, né, que na próxima vez possa, e a gente vai estar executando os outros também para a gente trazer a família para a escola. A noite foi de homenagens e sorteio de brindes. A assessora pedagógica, Andréa Bretas, fez questão de visitar a escola. Na ocasião, cumprimentou as demais escolas que também organizaram eventos para comemorar antecipadamente o Dia das Mães. Nós, enquanto unidades escolares, né, assessoria pedagógica, agradecemos a TV por estar vindo dar essa cobertura para as escolas, e hoje, é, Antônio Carlos de Brito, Mário Spinelli e Vale do Guaporé estão comemorando uma data alusiva ao Dia das Mães. E assim, eu quero parabenizar todos esses servidores das três unidades escolares, porque as escolas ficaram lindas, as mães estão participando, as escolas estão cheias de mães hoje para comemorar o Dia delas. Então, assim, a escola preparou tudo com muito carinho e as mães entenderam e compareceram. Então, assim, a gente só pode parabenizar as mães por esse dia. É uma singela homenagem das unidades escolares, e que bom que as mães aceitaram o convite das escolas e estão participando hoje de um dia feito especialmente somente para elas.